MÚSICA MÚSICA Pobes Ch Sword Pobes Chirus Pobes Chirió Pobes Chirió Mínica Dore O Nord Norñé Troqueiro Entra essa Senhora Com a galera Generation Com a energia incrível Como quem nunca viu Com vocês Logicino A Marosa F이가 pro Brasil O que é que está passando? A gente está aqui! Bem-vindos! Sim! E a culpa é toda sua, né? Por favor, é verdade! Acredite em mim! É sim! Você passou a história, seu avô do Gélio. Existe um lugar imaginário chamado Nordeste? Estuda, Nelidinha! Existe sim esse lugar. Estamos perto de encontrá-lo. O meu avô disse que lá tem peças, danças, brincadeiras populares. E que lá toda chegança é da alegria. Chegança! Chegança! Não tem notas! Um cordão! E um santo! Um santo São João! É este que nos salvou? Diz dizer o rei do Nordeste! Sim! Aqui é o Nordeste! Corra! A chegança de São João vai começar para mais uma festa da cultura popular e o casamento realizado em... Viva! Boa noite, crianças. O meu nome é Cetrovão. Eu sou o Bateão de Sura. E a terra de festa, da festão da junina, do nosso maracatu, terra de cuibubá, da rainha do governo, das festões do rezado, do chachá e da cungada. A terra de mestre vitalino, de matéus e catirina, da morena forroseira, do tocador de forró, terra de São João e mim. Aqui é um de todos as três que mistura. Desde a baiana, até o padre que é. É que o nosso nome é Cetrovão. São João é Cetrovão. Nós do Rio e 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 do Rio. E da cultura popular. Agora, olha! Vejam o que Sano João vai trazer! Abre a porta desse chão. Filho de um mundo que se pra mim andar. Eu sou a vazia do centro da terra do Oceano. Trago alegria, cultura popular. De repente se acendeu com as cores do arraia. Fechei da sua quadriga, bruta pela manifestação do povo. Sua gente, sua história do inferno. A mais pura impressão da cultura popular. Se apressa, minha gente, pois é nosso irmão! Lez do Rio e do Rio e do Rio e do Rio e do Rio. Amém. 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 Lixe na boca, filho. Sim, ativo o casamento agora. São os doivos. E ela que prometeu se casar e foi o monacarul. Sim, sou eu, seu pai. Este é o nosso lugar. E o Nordeste em fogo ele fez apaixonar. Nunca imaginei que antes de tantas... Monacarul, o apoio da turmação. O que eu leio e te trago o coração. Hoje, Monacarul, pra mim. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora. Casamento realizado e a festança da cegança. O que eu leio e o Nordeste em fogo ele fez apaixonar. O que eu leio e o Nordeste em fogo ele fez apaixonar. O que eu leio e o Nordeste em fogo ele fez apaixonar. O que eu leio e o Nordeste em fogo ele fez apaixonar. Ou tão épico ele fez apaixonar. Viva! 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 Salve a Cina da Divina 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 É nesse que não vejo mais um pequeno cigarro. Viver e vai pegar! Viver e vai pegar! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz?